Como é que eu estou? Eu sou o Leo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de No Meu Cefá. Aniversários. Fazer anos tanto é fixe como é uma merda. Eu acho que fazer anos era porreiro quando tínhamos tipo 8 anos. Me dávamos 30 amigos para uma casa, tínhamos 30 putos a tirar moncos do nariz e logo a seguir irmos mexer no prato das batatas fritas. Colar macacos nos tampos da mesa da sala, correr pela casa feitos malucos, a partir os bases, partir tudo, a tomar... No fim, dava-se um saquito de gomas a cada um e eles iam felizes embora. O dia de fazer anos por si já se torna chato. Porquê? Porque ninguém consegue ser verdadeiro contigo nesse dia. Recebes 30 chamadas de familiares que te ligam de 2 em 2 anos quando se lembra do teu aniversário. Geralmente recebemos sempre aquela chamada daquele tio gordo que é solteiro e cheira a bagaça que foda. A abordagem é mais ou menos a seguinte. Ô campeão, parabéns pá. Aqui no Brasil, uma manuma colombiana. Estou assim brigadão, tia, olha. Mas tu não estás no Brasil, está bem? É, tu estás empregado há 2 anos, não tens dinheiro nem para mandar cantar um cego e estás para me dar uma prenda desde o primeiro que vieste aqui. Que foi há 10 anos. Depois das suas tarefas, parabéns para o telemóvel. Geralmente fica aquele silêncio que nunca ninguém sabe o que é que há a dizer. E é mais ou menos assim. Pronto, está bem? Então eu para o aniversário, volto a ligar, está bem? Grande abraço. Vou falar das mensagens bizarras que recebes no Facebook. Diz que te mandam fotos do menino Jesus com orações e frases religiosas. Todas, tia. É o meu aniversário, não é a minha primeira comunhão? Que Deus esteja contigo neste dia tão sagrado. Que te sintas abençoado e tenhas tudo o que mereces. Mas quando é para abrir os colhões à bolsa, estas tias são as primeiras a dizer que não. O importante é estarmos todos reunidos. É, é, tu não tens a guita, caralho? Estabas aí com essas tretas? Chega a hora de superar as belas. Apagam-se as luzes. Acendem-se as belas, rindo-se tudo à volta da mesa e começam-se a cantar os parabéns. Parabéns. Obrigado, senhor, por mais um ano de vida. Foda-se, bota, outra vez. Começa de novo. Hoje há sempre um balhote que adormece a meio, porque entretanto já se cantaram os parabéns 20 vezes. Quando acordas, geralmente já se passaram 7 aniversários. Olá, alguém acorda o balhote, não sei se está a dormir ou já bateu a bota. Geralmente há sempre um atrasado que decide continuar a cantar os parabéns. Farta o nariz. Obrigado. Fota-se. Que seja feliz. Obrigado. Puta, que pariu. Vejamos. É que como o nariz. Obrigado. Olá, flutuja o nariz, pá. Quando as pessoas assopar as belas, cospem o bolo todo. Não sei até que ponto, depois disto do coronavírus, não vamos começar a apagar as belas com o secador. Mais higiênico. É que os bolos com cuspe ficam com um topping diferente. Olha lá, o bolo é pequeno. Chocolate crocante. E estas pinguitas aqui em cima, o que é? Foi do congelador, não foi? Não, isso é cuspo. Me dá boca enquanto superava. Mas está bom, dá-lhe outro hálito. Isto é os aniversários dos avós. Aquilo costuma ser rápido. Não se repetem muitas vezes os parabéns porque os balhotes já não têm saco e podem ter um infarto cardíaco. Prendas geralmente são sempre a mesma merda. Meias ou chinelos. O que o pessoal é pensar que os balhotes têm o corpo no habaio e os pés na Antártida. Não sei o que dar ao avô. Meias. Ou chinelos. É barato. E os balhotes curtem essa merda. O que me leva ao meu próximo ponto que é receber prendas é péssimo. Porque eu tenho sempre receio de não gostar da prenda e não conseguir fingir que gostei. Ou seja, não conseguir transparecer à pessoa aquele sentimento de... Ei, adorei esta merda. Uau, tia. Umas meias. Obrigadão. Ah, mas atenção que isso não são umas meias quaisqueres, isso são umas meias térmicas. Podes utilizar as meias na escalagem e em montanhas com neve, podes utilizar isso no ski, podes fazer mergulho. Pois pá, eu estava mesmo a pensar e sair agora de casa e ir escalar o Everest. Pô, ainda não tinha ido porque não tenho meias térmicas, mas agora que me deste eu... Siga. Estás a ver? Foda-se, meias é o pior presente que tu podes dar a alguém. Eu tenho bem medo que chegue um ponto da minha vida em que me comecem a dar merdas, tipo talheres. Pá, não me deem talheres, caralho. Nem me ofereçam copos, ofereçam-me uma garrafa de vinho tinto agora. Oferecerem-me merdas que vai a dar trabalho. Vai a ocupar espaço e eu provavelmente nunca vou usar, não. Nem se ponham a oferecer kits de shampoes ao horizonte. Eu por acaso vi este kit e achei que era mesmo a tua cara. Portanto, estás a querer dizer que cheiro mal e no melado. É isso? Quando eras puto recebi as prendas como tudo, carrinhos, pistolas, e como ao caralho, notas de 50, notas de 100. Agora, 20 eurinhos, com sorte. E quando era puto nos anos, enchemos cheio de notas, parecia um stripper. Juntas buchas nos anos, abre privado na minidisco, duas garrafas de semol e um lanche misto. Agora, os tios ricos chegam à tua festa de anos com uma notinha de 5 euros, pega lá, para comprares uma lembrança. Tu tens um iate estacionado na Marina de Vila Moura, tens duas casas em Miami e dás-me 5 paus para comprar uma lembrança. Deixe-me aprender uma coisa, porque rico não é o que gasta, é o que poupa. É, e eu digo-te outra, o bolo não é para quem quer, é para quem poupa. Xuxa no dedo. Eu sou o Leo, muito obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Um grande abraço, até uma próxima e fui.